Estamos aqui na queda livre para saltar de paraquedas. Temos aqui a Estela, que vem fazer um salto duplo. Ótimo, estou muito feliz. De lá para cá, barriga para baixo. E aí, só que toda vez que eu vou, o gato lá na metade está um pouco. A Carla, o momento de eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou primeiro do que você. Aqui para cima é a parte bacana aqui no meio. Aqui para cima é a parte bacana. Aqui para cima é a parte bacana. Nossa senhora, eu achei que eu ia parar. Parabéns. Vamos. Parabéns. 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 Maria. 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 Sua vez agora, hein? A netinha aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Estou indo aí te buscar, hein, Maria? Vamos, vamos. Vamos também. Vamos também. Como é o nome da mãe? Isilda. Isilda. Bora lá, todo mundo saltando, hein? Uh! Olha, querido. E a irmã é ela? Érica. A sua irmã mandou um saltão, eu quero ver você, hein? Quero conversar com você daqui a pouco, hein? Tchau. 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 Tchau.